Agora aproveitando, eu tenho aqui umas mudas da pitanga, aquela pitanga preta. E eu vou plantar uma ali no vaso também, para deixar ela definitiva naquele vaso lá. Depois as outras eu vou plantar no terreno. Aí uma eu vou conservar no vaso. Uma ou duas no vaso, eu vou plantar uma primeiro, depois eu planto a outra. Vou plantar uma para mostrar para vocês. Essa daqui, como ela está maior, vou escolher essa maior aqui e já vou passar ela para o vaso ali. Então aqui é o seguinte, aqui é bom, aqui na roça, que nós temos farmácia, tem tudo aqui no jeito. Olha aí, eu dei um arranhão ali, vocês estão para perceber aqui, eu peguei um arranhão ali no espinho de uma planta ali. Aí eu venho aqui, eu tenho essa planta aqui em cima, que ela se chama metiolate. Aí eu venho aqui, tiro um galinho dela, aí eu vou fazer isso aqui, não machucado. Olha lá. Olha, está para perceber ela pingando aí. Fez isso aqui, pronto. Pingou aqui e já era, já está curado. É o metiolate essa que chama. Depois uma hora eu tenho vídeo dela aí, depois eu mostro para vocês. Então está aí, vamos lá plantar essa pitanga ali. Eu vou levar a câmera até lá e vou colocar ela no vaso lá. Vamos me acompanhando. Aqui é o local que eu vou plantar, deixar esse vaso aqui. Aqui nós temos esse pé de coco anão e aqui pega sombra. Então quando o sol esquenta, começa a esquentar, depois de 11 horas, meio dia, aqui dá sombra. Então é o local ideal para eu deixar essa planta aqui. Eu vou deixar ela aqui nesse vaso aqui. Esse vaso é para 25 litros. Então esses vasos onde eu estou colocando as plantas minhas para ficar definitivo, algumas eu planto nesses vasos de 25 litros. Então está aqui. Vou retirar aqui. Aí. E nós vamos plantar ela aqui nesse vaso aqui. Ela no centro aqui. Só isso aí. Deixar a terra por cima. E aqui ela vai desenvolver aqui. Agora pegar a mangueira lá. Dá uma olhada nela. E aí. E aí. E aí. Agora eu vou pegar um pouco do capim. Esse capim que foi roçado aí. Capim secando já meio seco. Vamos fazer isso aqui. Aí. Está aí. Prontinha já no jeito aqui. Agora é só cuidar delas. Zelar. Molhar. Molhar normalmente. E ela vai crescer. Conforme ela vai crescendo. A gente vai podando. Para poder manter ela no vaso. Em uma altura ideal. Então está aí a pitanga. Essa é uma pitanga preta. Então nós vamos ver agora o andamento dela aqui também. Agora aqui. Aqui. Os pés do limão. Vou fazer uma pequena poda nas pontas. Para que ele possa não crescer muito aqui no vaso. Para manter ele aqui. Normal aqui no vaso. Então não posso deixar que ele. Tenha aumentando muito os galhos. A gente faz uma pequena poda aqui. E ele começa a. A pontificar. Você faz uma pequena poda. Só nas pontinhas dele. Para ele não crescer muito. Para você manter ele no vaso. Aí. Só isso aqui. Aqui eu tenho esse pé de calabura. Também vou podar as pontas dele. Aqui. Vou dar as pontas para que ele não venha a crescer muito. Manter uma altura boa aqui. Essas plantas aqui eu vou conservar no vaso. Não quero deixar ela crescer demais não. Então está aí. Aí conforme elas vão crescendo aqui no vaso aqui. A gente vai. Vai podando. Porque ela não vai. A planta no vaso. Você tem que fazer um controle. Na poda. Na adubação. Para manter ela sempre no tamanho que você deseja. Não deixar ela crescer muito. Aí eu quero agradecer a todos que tem prestigiado o meu canal aí. Mostrando para vocês aqui o meu trabalho. E você que ainda não se inscreveu. Escorregou e caiu aí no canal. Você caiu no lugar certo. Aproveita. Se inscreva aí no canal. Dê um clique no sininho. Dá um like aí para nós aí. Aí continua nos ajudando aí. Eu quero agradecer. Tem muitos aí que estão sempre me acompanhando. Estamos sempre juntos. Eu quero agradecer a todos vocês. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Até o próximo encontro. Se Deus quiser. Até lá. Até breve.